Eita menino, ainda tem o espaço desse filho para tomar uma comigo? Escuta muito! Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dona imaginada dentro do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os ladão, finaliza o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama esse bandido E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os ladão, finaliza o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama esse bandido Já disse o ditado Não deixe pra amanhã a cachaça que você pode tomar hoje E outra me chama e disse Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dona imaginada dentro do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou virar união estável Pra me mandar a intimação E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os ladão, finaliza o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama esse bandido E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga Ouvindo os ladão, finaliza o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama esse bandido Oh, pindaíba Janaina Alves, revista dois Escuta, mundo Vem comigo assim Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros seus pensamentos Que já não me importo com tudo que me fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubás Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a mim me sinto louca Por isso dizem que sou louca Por que conceito os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura para sempre estar contigo Se é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Tu que me leva na lua Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca E que prossiga minha loucura para sempre estar contigo Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente não perde Só ganha Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Te ama demais Sobre o choro Por você Eu nem sei porquê Fico, corra Atrás, me humilho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Você não sabe as lágrimas Que eu já derrumei Por você Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Você não sabe o que é sofrer Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Você não sabe o que é sofrer Você não sabe as lágrimas Que eu já derrumei Por você Mas tá tudo bem Quem perde é você Alguém que te ama Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Amanhã 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 Cuidado Pode ser Tarde demais Outra bomba Assim como eu Você não Encontra mais Não Existe Mais Mas tá tudo bem Alguém que te ama Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Mas tá tudo bem Alguém que te ama Te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Janaina Alves Ele que é dois Chora Chora Minhas sete cordas Ei Não deixa como está Vai ser mais uma História infinita Quem sabe até Vivemos uma vida Se nos sentimos Sos Isso não quer dizer Que é tarde Que a vida De seis Pra nós Mas Se não livrares Mais Melhor Recomeça Vou seguir Meu destino Mesmo com toda a dor Que aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem cultura nenhum Pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas Não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir ao longe Não se foge Não se pode Tentar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores É Difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobrar-nos Se as lembranças sempre Vêm Os emoção dão As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas Não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir ao longe Não se foge Não se pode Tentar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas Por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode subir ao longe Não se foge Não se pode Entregar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o amor Que é o nosso amor Que é o nosso amor Nosso amor Com esse planeta de cores Com esse planeta de cores Escuta Escuta Palavras doce Palavras doce Palavras doces Não vou mais Que esse amor Que é o nosso amor Que o amor seria apenas Uma chuva de verão Que o sonho mais real Era a mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Se eu soubesse Que palavras são palavras Quando ditas com emoção Não teria arriscado a pele do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me dei mal Mas vê que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Me dei mal Mas vê que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Vocês não vão mais Me conquistar Oh, voz ingostoso Chora, sanfonia Você me falava Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque fui enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Tomei demais você E não fui correspondida Que salinho gostoso é esse, hein? Escuta, mundo Se é pra sofrer A gente sofre com gosto Gosto de cachaça Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque fui enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida Coração magoado O amor tem duas formas De mexer com a gente No coração e no bolso Isso é o Relíquia 2 A Janaína Alves Diferente do tempo A saudade é coisa que não passa Isso é a Janaína Alves Escuta, mundo Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desses para Preciso te ter essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Janaína Alves Relíquia 2 É pra beber, chorar e amar Isso! Muita, mundo! Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas Já foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada E eu serei o seu amor Janaína Alves Relíquia 2 Essa aqui é pra se apaixonar Já relio seus e-mails E suas fotografias Fico parada no tempo Pensa em você noite e dia Bota logo pros seus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em tantos Vem me tocar o abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Me mata Sem teu amor não corro perigo Me abraça Me põe no colo e leva contigo Me estrada Sem você não tenho destino Vem me tirar essa angústia do meu coração A chuva já passou A chuva já passou é alta estação Vem me tirar essa angústia do meu coração Vou ficar tão alto dizendo Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho que não tem jeito, não tem nada a ver Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Essa é daquelas que faz beber Que faz chorar Que faz ligar Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Integral na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que fofoam Que fofoam nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira Vem Preso no apartamento Vivendo de solidão E eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas E as tristezas E as tristezas nesse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Eu olho pra janela Vejo a noite Sinto medo Frio a me envolver Que me pego a chorar Por perceber Que não tenho você Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo Tirar Você do meu Coração E o medo Que um dia Você possa me dizer Que não me ama mais E toda a nossa história De amor Você joga pra trás Aumenta cada dia Essa distância entre nós E eu pego o telefone E ao menos posso ouvir Sua voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Sou como só você A lua é tão difícil De se encontrar Fico desesperado Pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo Tirar Você do meu Coração Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Cai a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou O lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer É muito sofrimento por metro quadrado, menino Toma conta de mim Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Janaina Alves, ele que é dois Sentindo o peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Meu corpo senti A falta do seu E ser bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada instante Se não tem perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O sol da tua voz Tua voz Sentindo o peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Derramar seu amor em mim Não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora está sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foge e não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Desce um lindo Desce o livro e aumenta o som Desce o livro e aumenta o som Desce o livro e aumenta o som Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor O meu amor, eu amo você Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Amor, amor O meu amor, eu amo você Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor, amor Carícias e declarações de amor Que testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu não te esqueço Só segundo Em casa do trabalho Do meu mundo Tirei em todo Só de você Eu estou apaixonada Como um dia sem você Como um dia sem você Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Pense num repertóriozinho Inflamável Isso é Janaína Alves, menino Oh, canção pra mexer com os meus sentimentos Isso é Janaína Alves, menino A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é Demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Enche o copo que o sofrimento está só começando, menino Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estiver Qualquer coisa que eu fizer Só pensava em você Não tenho culpa Desse amor acontecer E foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Oh, coração sofrido Deixa teu copo, corra Eu não quero ficar de fora dessa não Escuta, amor Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica a peira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Mas será que tanto amor Não pode evitar Será que você fosse embora Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito Será que não tem mais jeito Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que eu vou ter que te arrancar do meu peito Escuta O que é que eu vou fazer Tem um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas do quintal Mas se você tem motivos pra sair E me deixar aqui E me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro te daria E sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinho O que é que j." O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor E sem o teu carinha O que é que eu vou fazer Janaína Alves, Relíquia 2 Escuta o mundo Eu feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem, quem pede é você Escuta agora o que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Que hoje e amanhã pode chorar Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Eu feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem, quem pede é você Escuta agora o que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Que hoje e amanhã pode chorar Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Eu feito louco, fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem, quem pede é você Escuta agora o que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Que hoje e amanhã pode chorar Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não Vai chorar, vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer cara a cara com a solidão Vai ligar bem mansinha me pedindo perdão Vai doer, mas eu vou ter que te dizer não E porra, e porra, a gente chega lá Já vi que não tem jeito pra você nem pra mim Quantas vezes me falou que era o fim de nós dois Eu ficava chorando Com raiva muitas vezes jurei de esquecer Em outras poucas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Lá vem você dizendo que quer voltar Que não consegue viver sem me amar Eu feito menino bobo, te aceito Eu não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoe esse é o meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Fique de uma vez Eu sou a prova viva de que o mundo dá volta Pra cima de mim não Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer não deu E desde assim se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Se a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com meus sentimentos E resolveu brincar com meus sentimentos Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Se a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com meus sentimentos Deixar Eu hei de ver você bater em minha porta Deixar É sempre assim quem ri por último ri melhor Deixar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez Em uma delas você vai me encontrar Deixar Eu hei de ver você bater em minha porta Deixar É sempre assim quem ri por último ri melhor Deixar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez Em uma delas você vai me encontrar Olha eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com outro alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que eu já tô pensando Que quer que eu volte pra você Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pode mais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Amor Amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Confusa ou não A gente bebe Simbora minha banda Amor É um vento que vem me assoprar Menino É uma vela Uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho Não sei 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 Ninguém, sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça magoar você Às vezes a gente não percebe e erra sem saber O que é que custa pelo menos sentar e entender Primeiro passo, é muito fácil, será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei, se não se lembra, tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer, só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo, porque mereço, pagar por tudo que eu fiz errado Uh, porque você me faz sofrer Uh, porque você me faz chorar Uh, porque você me faz sofrer Uh, porque você me faz chorar Uh, porque você me faz sofrer, só pra provar que eu não sou de nada Não tem culpa se o cara que você gosta só olha pra mim Se pra você tá nem aí Se você não tem capacidade pra lhe conquistar Que culpa eu tenho, sai pra lá Procura uma roupa pra lavar Não te fiz nada Se me odeia, se me odeia, se ele não te ama, se ele não te quer Desaparece Se me odeia, se ele não te ama, se ele não te ama, se ele não te ama, se ele não te ama Alô? Você tá aí? Não desliga Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Deixe dar um dedo na minha cabeça Sai da minha vida antes de me luteza De novo essa história não venha me desculpar Você não vai ligar o telefone e eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone E tome sorte Amor, por favor, não desligue o telefone Amor, por favor, não desligue o telefone Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque É Qualquer pessoa apaixonada fica cego e sura Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor E nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer É dois pra lá E dois pra cá Oh Forrazinho gostoso Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor E nada pude ter notado Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Vai levar tempo Não é possível Que não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E bem melhor do que você Eu vou lutar Pra te tirar Pra te tirar da minha mente Pra te tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E bem melhor do que você Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro Quando alguém comenta E não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo Ainda é meu Às vezes escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro por ti Tem semanas Que às vezes eu sofro E venhas recair Às vezes eu queria ter o poder De poder te apagar Da memória E nessa fraqueza Ter força pra fazer Com que essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Agora Se eu pudesse te apagar Da minha mente Apagaria Agora Agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E é sempre a mesma história Hoje Hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo Ainda é meu Eu Às vezes escondo E faço de tudo Pra ninguém notar Que eu Vivo e morro por ti Tem semanas Tem semanas Que às vezes eu sofro E venhas recaídas Às vezes Eu queria ter o poder E nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Eu vou soar e beber Vou colocar um Havan E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará Parará E depois para a gata Parará Parará Hoje tem farra Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou Tampou Quer mais Já preparei Abasteci a geladeira Salotadas de cerveja O moído vai ser bom demais O pédio vai balançar Quanto a galera dançar E a cachaça do B Fazer zuzu Não tem hora pra parar O cheiro de amandoar Quem tá solteiro Vai tirar o pé do chão Tira o pé do chão Eu vou soar e beber Vou colocar um Havan E levar a mulherada Lá pro meu apê Que é pra gente beber Que é pra gente beber E depois paragadar Parará Parará E depois paragadar Parará Parará E depois paragadar Parará Parará Gato bebe leite, meu pai toma chá, tomou sal no azeite E eu não arco a loura gelada, só se for gelada, tem que dar nevada Não pode espumar, por isso que eu não arco a loura gelada Só se for gelada, tem que dar nevada, não pode espumar Bolsa bebe água, mamãe toma café, vovô bebe garapa E eu já tô doidão pra tomar mé, é, tem que tomar mé, é, não arredo pé E bebe sem migué, por isso que eu tô doidão de tomar mé É, tem que tomar mé, é, não arredo pé, e bebe sem migué Gato bebe leite, meu pai toma chá, tomou sal no azeite E eu não arco a loura gelada, só se for gelada, tem que dar nevada Não pode espumar, por isso que eu não arco a loura gelada Só se for gelada, tem que dar nevada, não pode espumar Se você me ressaca, não quero me saber, eu venho pra dormir, já tô pra beber Eu não tô doido, pra tomar remédio, eu vou aguardente pra curar meu tédio Se você não for, só você não vai Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora Hoje em dia eu te amo, tá mais falso que nunca mais, ô bebê Mas se você tá sofrendo de amor, não precisa chorar Se quiser curar essa dor, é só me acompanhar Pra mesa de um bar Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora, vamos simbora Mamãe passou açúcar em mim Ai, delícia Eu bebo Água que passarinho não bebe Que tubarão não nada Eu bebo Água que queime e desce quente Em nome de água ardente Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora Simbora bebê, simbora pro bar Simbora bebê, vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora Vai, vai na paz e não volta jamais E me pedir passada é você Carangueja é quem anda pra trás Se não der valor, então vai Era um desejo com um olhar intuitivo Sonhos encobrados de uma por proibido Um tiro cerreiro, uma flecha tirada em meu coração Ilusão, ilusão, de repente a gente se pegou num beijo escondidinho E eu que estava bem, transformei meu destino Vivei o meu certo por alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é você Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, vai Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passada é você Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai É bem fácil Ou me ama ou me deixa Quando eu chego no bar O meu alvo é o garçom E eu gosto e é bom Simbora menino Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Mas pode até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de beijos assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver O problema não é a cachaça E sim Quem bebe Oh, saudade Sempre com muita saudade Daquele paininho A gente dançava bem agarradinho A gente mesmo era se abraçar Você com laqueiro Você com laqueiro cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo Teu beijo roubar Mas que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no filho baile Na minha lambrenta Aquele pronto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava A mesa me puxou Eu lhe apertava e olhava Seu busto No corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A la carteira E você a Chanel Eu era menino Mas fazia o papel De um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo Teu beijo roubar Mas que você se esquivasse Eu tinha certeza E eu fui no baile Na minha lambrenta Aquele pronto bonito Ia me abraçar E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula A pílula já Existia Mas nem se falava Nos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo Teu beijo roubar Eu era raposa Por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fundo baile Na minha lambrenta Aquele pronto bonito Ia me abraçar E tudo que a gente E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas E eu querendo Teu beijo roubar Por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fundo baile Na minha lambrenta Aquele pronto bonito Ia me abraçar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o tempo Fica chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Por isso eu lhe peço Atenção E saiba Que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Mandou uma carta Pra me avisar Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Depois que você foi embora Essa solidão Entrou trocou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair Tentei fugir Eu não consigo Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Só não há nada Que desfaz Dessa tristeza Em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer? O que é que eu vou fazer Pra não sofrer? O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Lua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Quer o conselho de amigo? Cerveja É igual banho Tem que tomar todo dia Isso é o Relíquia 2 Da Janaína Alves Simbora Desce o litro, garçom Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor De saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente E hoje Hoje estou tão só Amor Com sabor Com sabor Com sabor Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você Mas você não merece Tanta dor Com sabor 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 Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade é que não passa E não me deixe em paz E não me deixe em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos Que me deu E quanta insegurança Me deixou O adeus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel 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 Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar Pra me lembrar De mim A vida Continua E duvido de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei Eu pensei que era uma joia rara Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras das palavras doces Encalando o teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde O coração vazio Oh Vontade de enfiar o chifre no pneu Só pra ver seu estouro Garçom Facilita Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E duvido de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das palavras doces Encalando o teu olhar Tão frio Da beleza do teu rosto Esconde Deixa Eu pelo menos falar de nós Por um minuto Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se tem amor pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca Nunca Vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Marcando nossa história A metade de mim Vou deixar Vou deixar Sabe Sabe Já não consigo entender Se quem Amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca 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 E vai me ligar Na hora que a saudade E a vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Onde tem Que não se fosse fácil ى Acontece Diz que não se fosse fácil Tentando achar Semana E aí Cê E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí